Galerinha, chegamos ao final de mais um Cruzeirinho na TV. Ah, que peninha, não é mesmo? Mas amanhã estamos de volta. E antes de irmos embora, quero mandar um beijo aos meus apoiadores culturais, Exclusive.com, que me veste em todos os programas. Marco Aurélio Meirellen, meu beijo especial pra vocês. Siritec Impressões Digitais, um abraço Andrei Cocate e Flora Morumbi. Obrigada Rafael Ferraz pelo apoio ao nosso cenário. E hoje apresento mais um amiguinho da turma do gato, o Jeffrey. Olha o Jeffrey, olha, tá aqui. Mas hoje vou apresentar o Ramon. Esse aqui é o meu cachorro Ramon, que é um amigo do Jeffrey, né? E que ajuda a desvendar todos os mistérios de travessuras que, olha, quem? O coelhinho Simon apronta. Todos os personagens são minha criação. A de minha criação é a confecção do artista plástico Adriano Giannola. Adriano e Andréia, um beijão pra vocês, hein? Olha só, então a partir de hoje, galerinha, vocês estão conhecendo o cachorro Ramon. Então, até mais, até amanhã. Fiquem com Deus e não se esqueçam, hein? Proteção aos animais e à natureza sempre. Tchau, tchau!